Será que o cliente tem sempre a razão? Olha, eu não sei você, mas me incomoda um pouco com essa lei do mercado que tem por aí. Então, se você também se incomoda um pouco ou quer entender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe o vídeo. Em primeiro lugar, eu quero já deixar muito claro aqui que eu não acho que o cliente tem sempre a razão. Eu sempre acho que o cliente tem as razões para se incomodar com alguma coisa, para criticar, elogiar. Enfim, ele tem sempre as razões. Por quê? A gente precisa dividir as coisas aqui. A frase, o cliente tem sempre a razão, onde de fato vai entender que ele sempre está certo e que eu não acho que o cliente está sempre certo. Eu vou discutir um pouco mais nesse vídeo aqui os motivos porque eu acho que o cliente muitas vezes não está certo. Às vezes não era nem para ser o cliente daquele produto, daquele serviço. Então, é óbvio que ele vai ter ações para poder criticar. Mas, por outro lado, tem a questão dele sempre ter razões para poder, de fato, entender a partir do repertório, do ponto de vista dele, das coisas que ele já interpreta o mundo, ele vai ter situações e razões para poder não gostar ou gostar daquele produto ou daquele serviço. Então, sempre tem a questão do ponto de vista, onde o cliente vê a relação com o vendedor, vê a relação com a empresa, vê a relação com quem está prestando aquele serviço e ele vai ter uma relação ali. Agora, do outro lado, quem é o vendedor, quem é a empresa, quem é o negócio, está havendo uma gama de clientes ali. E aí, esse é o pulo do gato. Existe um vídeo do Drauzio Valera, ele fez uma entrevista, perguntaram para ele sobre a questão do YouTube. As pessoas vão lá, gravam o vídeo dele, edita, já sobe e ele só vê muitas vezes os comentários dos vídeos. E ele falou, nossa, é quão bom a gente poder ajudar várias pessoas ao longo do tempo e tudo mais. Eu comecei na rádio, TV e agora estou aqui na internet. Mas aí tem aquele um comentário, aquele hater, aquela pessoa que não gostou e falou, talvez, do cabelo, ou então falou que eu falei besteira. E aquele um comentário vai me perseguir durante a semana toda. Então, a gente precisa equilibrar as coisas. A gente precisa entender que não necessariamente uma reclamação do cliente, primeiro ponto, ela é negativa. Segundo ponto, a reclamação do cliente, às vezes, bota na balança. Se de 10 pessoas que você vendeu aquele produto, uma reclamou, poxa, você está no lucro. Agora, se de 10, 8 reclamaram, aí você tem o papel, de fato, de entender os problemas que você mesmo causou. Quais são esses problemas? O primeiro deles é que, às vezes, a oferta do seu produto, do seu serviço, não ficou muito clara. Não ficou clara ao ponto de trazer público errado. Então, você estava vendo num produto A, que era para um público ABC, e você trouxe um público D. Então, vai causar um problema aí de questão de crítica, da pessoa não entender como é que funciona o seu serviço, o seu produto. Então, é normal. A oferta, ele não ficou muito clara. Ou então, você, de fato, trouxe o público certo, mas não ficou muito bem claro os pontos da entrega, o processo que vai ser feito aquele serviço ou a entrega daquele produto. Não ficou muito claro como é que vai funcionar a questão aí do seu produto, seu serviço. Aqui comigo, 10 anos de experiência aí sendo designer, hoje, agora eu estou mais no mercado da educação, treinar outros profissionais para atender melhor o mercado, eu já vi muita coisa. Tanto de problemas que eu causei, de eu falar com o cliente, olha, eu vou fazer ABC e eu entregue ABCD. E, às vezes, o D não estava sendo esperado pelo cliente. E o D, não necessariamente, o extra que você vai colocar, não necessariamente é uma coisa positiva. Na maioria das vezes, é. Mas, às vezes, você entregou até demais e o cliente falou, hum, não era isso que eu esperava. E vai lá e vai ter alguma questão. Outro problema que é causado aí em relação a quem fala, o cliente tem sempre razão, é que você baixa não só o seu preço, o seu valor de produto, de serviço, para se adequar a essa máxima, a essa lei que, na verdade, não é uma lei, é só uma coisa aceitável pelo mercado. É claro, existe a questão da defesa do consumidor, aquelas coisas todas que é uma questão de lei mesmo, escrita, brasileira, mundial, e que tem que ser respeitada. Agora, você não necessariamente, para fechar um negócio, para vender para um cliente, você precisa baixar o seu preço, ficar o tempo todo sendo escravo dessa lei. E de gente, eu já atendi gente que falou, mas eu tenho sempre razão porque eu sou cliente, eu estou pagando. Olha, isso é a pior coisa que você pode fazer, principalmente para quem vende serviços digitais, assim como eu, olha, talvez aquela pessoa não é o ideal para você. Acredito que se você já está um pouquinho mais no tempo de mercado, você já trabalhou um, dois, três anos, você já viu que muitas vezes aquele cliente que chorou, que chorou mais preço, chorou mais coisa, e que ficou ali com você durante um mês para poder fechar, foi o que mais te deu problema. Já aconteceu muitas vezes comigo, e eu já falo, eu nem quero ver esse tipo de gente, porque fica falando o que vai fazer, o que vai acontecer, o que vai fazer parceria, e é claro, algumas vezes são muito boas, eu já cresci com muita gente, mas é uma questão de decisão, se eu vou tomar isso ou não. Outro problema que também acontece quando você aceita essa frase sendo algo na sua vida, é que não só abusam de você, certo? O cliente lhe fala, eu estou pagando, então faz o que eu estou mandando, isso é errado. E isso causa um problema ainda pior, que é você vai contra os seus valores, vai contra os valores que você acredita, sobre pontos, você vai falar sobre honestidade, sobre gentileza, sobre delicadeza, sobre justiça, e se tem alguém, algum cliente que vai ir contra esses valores, você de fato está modificando o seu negócio, eu sei que isso te causa mal. Então não tem isso de cliente sem sempre a razão, se a razão dele vai contra os seus valores. Talvez, olha, eu vou demitir você, cliente, porque está indo contra os meus valores. O cliente, você que presta um serviço, de social media, que fala para alguns clientes, ele vai lá e maqueia os números de vendas, para poder postar que está com depoimento, para poder postar que está vendendo e tudo mais, se isso vai contra os seus valores, olha, o cliente sem sempre a razão, talvez não se aplique a você, e isso está te causando mal. Ah, Diego, mas eu preciso desse cliente para poder pagar as minhas contas, eu preciso desse cliente para poder pagar meus boletos. Eu sei que a realidade, muitas vezes, ela é complicada, comparado ao mundo ideal que a gente quer, mas, talvez se você melhorar um pouco a sua comunicação, melhorar um pouco a sua forma de aquisição de clientes, você muitas vezes vai ter clientes, que vão estar alinhados com os seus valores, do que propriamente ter esse tipo de situação, que eu sei que é muito chato, e eu já sofri muito por isso, tá? Então, aprender a dizer não também, é uma forma de você frear o cliente, que ele nem sempre tem toda a razão, tá? E o último problema que isso causa, é que, na verdade, se você aceitar que o cliente tem sempre a razão, é que quem conduz o seu negócio, é o cliente, não é você. E isso é um erro muito grande. Então, eu quero te dar aqui algumas alternativas, vou contar aqui alguns casos, que aconteceram comigo, para ver se, de fato, você entende melhor como o cliente lida aí para você, né? Na maioria das vezes, acontece o quê? A questão do diálogo, onde o atendimento, a venda, né? O cliente foi lá, eu não gostei do produto, do serviço, ou então, durante um processo de fazer um serviço que leva alguns dias, o diálogo, a clareza, olha, por exemplo, eu vou contratar, eu contratei uma pessoa para botar umas persianas aqui agora. Então, passei todo o processo no WhatsApp para ele, gravei e tal, ele quis vir aqui para tirar as medidas, eu falei, ótimo, beleza, que dia que vai ser entregue, quando que vai ser entregue, qual modelo, como que vai ser a instalação, deixei tudo claro para que eu entenda e me programe também na minha agenda para poder ser executada essa tarefa. Está tudo claro. Se acontecer algum erro nesse problema, eu vou ter uma razão para chegar e questionar ele, para chegar e falar, olha, isso daqui não estava combinado. Então, não é que eu vou cancelar, fazer qualquer coisa, se ele de fato me der uma volta, aí sim, eu vou ter toda a razão, porque eu contratei um serviço e não foi entregue. Mas, o diálogo, a clareza, no meu caso, como cliente, sempre foi muito bem colocado ali, para que eu entenda também, eu tenha a principal noção daquilo que eu estou comprando. Então, muitas vezes, o que as empresas e profissionais pecam muito, é no próprio atendimento. Não deixam claro o que de fato está vendendo, não deixam claro, muitas vezes, o que ajuda, eu vou dar uma dica aqui, faz já um bloquinho para você de perguntas frequentes, e coloca talvez em um PDF, ou coloca isso em uma página, ou coloca isso no seu próprio Instagram, um post de perguntas frequentes, deixa lá e já envia para a pessoa, na hora do seu atendimento. Já ajuda a ter clareza, para ela de fato entender como que funciona, aí o seu produto, o seu serviço. É sério. Manter esse diálogo, é uma das coisas mais fundamentais, para você reduzir 90% dos problemas, onde o cliente vai falar, vai criticar o seu produto, o seu serviço. Outra coisa que também ajuda bastante, a você, não só a melhorar essa parte do diálogo, e reduzir cada vez mais esse mal, que é o cliente, sempre a razão, é você alinhar as expectativas do cliente. Então, por exemplo, no meu caso, que vendo infoprodutos, que eu vendo cursos online, eu deixo muito bem claro, na página, o que a pessoa vai aprender. Eu deixo muito bem claro, às vezes, está no nome do produto. Por exemplo, Filtros Express, é o meu curso, onde eu ensino filtros para Instagram, ali. E é um ponto, onde algumas pessoas, já tem mais de 2 mil alunos, e duas pessoas me reportaram por e-mail, falando o seguinte, olha, eu até gostei do curso, mas você não ensina do zero. Você não ensina como criar um filtro do zero, eu queria aprender do zero. Eu falei, olha, primeiro ponto, está na página de inscrição do curso, que não é um curso para ensinar do zero. É um curso, onde eu fiz modelos prontos, de filtros, modelos prontos, onde você vai copiar, colar, e vou te ensinar como que você adapta aquilo ali. Segundo ponto, você que chegou no curso, você assistiu 5 aulas. Na primeira aula, eu já falo como que funciona o curso. Então, talvez tenha uma expectativa errada aí. Uma das pessoas, já estava fora do prazo de garantia, eu falei, olha, já estava fora do prazo de garantia, eu preciso ter a garantia, do meu lado aqui, de que eu não vou, você não tem como pedir o dinheiro de volta. Por lei, eu estou protegido. Então, infelizmente, não tem nada que eu posso fazer. A outra pessoa, que estava dando o prazo de garantia, eu falei, tudo bem, você está dando o prazo de garantia, você quer o dinheiro de volta. Agora, você vai causar um problema para você. Ela, o que é? Falei, olha, você não vai ter o seu filtro. Então, eu sei que você quer criar do zero, mas você não vai ter o seu filtro. Então, assim, você quer o dinheiro de volta? Eu devolvo. É o seu direito. Mas, eu já aponto para ela o problema que ela vai causar. E isso leva a um outro caso, né, do curso agora de transmissões ao vivo. Aconteceu ontem, inclusive. A pessoa mandou o seguinte, eu quero pontuar para vocês que logo no primeiro minuto do vídeo, a palavra aqui apareceu mais de cinco vezes. Isso daqui, num curso gratuito, é aceitável. Agora, no curso pago, isso é inaceitável. As pessoas não podem falar assim, tem que ser bem produzido e tudo mais. Olha só o que a pessoa está me mandando, né, ela está se pegando o detalhe, o detalhe, o detalhe. O curso é para ajudar as pessoas a fazerem transmissões ao vivo mais estratégicas. E aí, ela está pegando o meu tique, né, de falar aqui mais vezes do que o normal. Então, assim, ela tem as razões dela de chegar. Às vezes, ela trabalha com fala, ela é jornalista, ela se preparou, ela passou anos melhorando o tique dela. E aí, o repertório dela vai chegar e vai falar isso para mim. Só que eu não posso baixar o meu valor, eu não posso baixar os meus valores, não posso olhar para isso. De novo, pensa lá naquele círculo de 10 pessoas que eu vendi, às vezes é uma, ou de 100 pessoas que eu vendo, é uma. Então, às vezes, é uma fração muito irrisória para eu poder ficar com essa crítica na cabeça e falar assim, não vou ficar olhando para a minha fala quando eu falar aqui ou um monte de coisa, eu não vou ficar pegando esse nível de detalhe, porque talvez é essa minha humanidade que está fazendo com que outras centenas de alunos assim como ela comprou o mesmo curso, está tendo resultado. Então, a pessoa que já entra com essa mentalidade, eu, às vezes, uma vez só aconteceu, eu pedi, eu convidei a pessoa a se retirar do curso e eu fui lá e derrubi o dinheiro para ela. Falei, olha, você não está alinhada com os valores que eu acredito no meu curso, então, tchau. Pronto, isso causa na pessoa, talvez, uma troca de responsabilidade. Ao invés dela chegar para mim e falar, ah, mas você está falando aqui várias vezes, tá, e aí? É o meu jeito de falar, é o meu jeito de expressar, é isso que conecta com as pessoas e faz com que elas tenham resultado. Você está retardando o resultado que você quer. O ponto de alinhar as expectativas é muito importante, por quê? Não só você alinha a expectativa do seu produto, do seu serviço e tudo mais, como também você alinha a expectativa do cliente que vai entrar no seu produto, vai comprar o seu serviço, vai fazer ali, porque se você deixar claro, você alinha a expectativa dele, saber exatamente o que ele vai receber e você saber exatamente o que você vai entregar. Então, isso faz com que você não se confunda na hora de, de fato, entregar e ter uma boa relação com o seu cliente, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a perceber que o cliente nunca sempre tem a razão, a resposta certa final. Ele nunca vai estar correto 100% das vezes. Ele sempre vai ter as razões dele, o repertório dele, o ponto de vista dele de olhar e falar, poxa, eu não gostei disso por causa disso, disse disso. E você, com uma clareza muito firme, muito bem dialogável, muito bem definida, você vai lá e transforma aquela situação em algo positivo. Usando essa mentalidade, eu já consegui não só transformar pessoas que criticaram o meu produto a primeira vez e depois se tornaram compradores, que depois se tornaram clientes. Então, é muito importante que você reflita sobre esses pontos para que você não caia na máxima do mercado, da lei do mercado, que é o cliente tem sempre a razão. Você agora sabe que ele tem sempre razões para gostar ou não gostar daquilo que você faz. E aí, esse vídeo te ajudou? Então, segue aqui, arroba dicas visuais no Instagram, YouTube, Facebook, para que você seja destravado na sua criatividade. Vem participar dessa comunidade criativa que está crescendo todos os dias. O que você achou desse vídeo, desse conteúdo? Quer mais assuntos como esse para você saber como lidar no dia a dia? Então, comenta aqui, se você acha que tem um amigo que precisa ouvir isso. Até o próximo conteúdo. Tchau!